Ando tão a flor da pele Sol de maldade, a solidão se mudou pra cá Tá morando comigo E lá pra casa eu não quero voltar Não feche esse bar, caro garçom, amigo Tô sofrendo, parceiro Dá mais uma garrafa que eu tô sofrendo, parceiro Se eu vir o corrado é porque eu tô sofrendo, parceiro Pode ficar tranquilo que eu consumi nesse bar Ah, eu vou pagar Tô sofrendo, parceiro Vai, avisa pra ela que eu tô sofrendo, parceiro Pode ficar tranquilo que eu pago, eu não sou caloteiro Meu problema é a falta dela e não é de dinheiro Ando tão a flor da pele que tudo me faz chorar Seu cheiro na minha roupa, o som da sua voz louca Dizendo oi, amor, abrindo a porta Sol de maldade, a solidão se mudou pra cá Tá morando comigo E lá pra casa eu não quero voltar Não feche esse bar, caro garçom, amigo Tô sofrendo, parceiro Traz mais uma garrafa que eu tô sofrendo, parceiro Se eu vir o corrado é porque eu tô sofrendo, parceiro Pode ficar tranquilo que eu consumi nesse bar Ah, eu vou pagar Tô sofrendo, parceiro Vai, avisa pra ela que eu tô sofrendo, parceiro Pode ficar tranquilo que eu pago, eu não sou caloteiro Meu problema é a falta dela e não é de dinheiro Tô sofrendo, parceiro Traz mais uma garrafa que eu tô sofrendo, parceiro Se eu vir o corrado é porque eu tô sofrendo, parceiro Pode ficar tranquilo que eu consumi nesse bar Ah, eu vou pagar Tô sofrendo, parceiro Vai, avisa pra ela que eu tô sofrendo, parceiro Pode ficar tranquilo que eu pago, eu não sou caloteiro Meu problema é a falta dela e não é de dinheiro Tô sofrendo, parceiro